Tudo trinco dos painéis amigos Eu emborrachei o dentro Isso era tudo silicone É tudo silicone que eu apliquei amigos Esse desenho É esse desenho que eu tirei o de volta Foi restaurado o painel Tiramos todas as trincas Sordamos ele Eu tenho que fazer o recuperamento dele Do painel Na verdade Você está vendo que tem uma camada de brilho ainda É porque eu acabei de passar o preto fosco para choque agora Lembrando vocês que nesse sentido Agora o que eu poderia fazer Para me manter Está seca aqui Mas essas manchas que estão ali Esse brilho não está seca ainda Aquilo ali foi porque a gente tinha que fazer O chapisco do painel Que é esse chapisco aí Esse chapisco existe originais de fábrica Se fosse tirar esse chapisco Fazia liso Como se fosse o teto Como se fosse uma fanelaria Mas não é assim Tem que ter o chapisco aí Esse detalhe de chapisco aí Esse detalhe de chapisco Faço numa bombinha E numa tinta que seca estentando Faz dois minutos que eu fiz ali Aquela parte ali Olha aí Esse é o vídeo do início De pronto E esse é o vídeo do início Era tudo trincado Tudo trincado Olha lá Trinco Pé de galinho Aqui nesse painel Existia uma entrada grande ali Porque muito devido ao calor Dessa parte aqui Aqui ele fazia assim Como se fosse uma bacia Tá Nesse caso aqui O que eu utilizo agora No meu caso Entendeu Eu pego o nugget E passo o nugget Com aquela espuminha em cima Eu volto ele O preto fosco Fica totalmente aí Como se fosse aí Originais Então vamos voltar no vídeo Olha o tamanho do trinco Que tem ali Abertura Aquilo ali foi cortado Foi Foi colocado No meu caso aqui Esqueci o nome Que fala agora E foi resinado De volta Resinamos o painel E fizemos a restauração Do Conrugado É isso aí Não vou pedir Para você curtir E comentar Porque aí é interesse O seu Se você gostou Do serviço Eu não sou igual Cigano Eu não peço curtida Mas aí O que você curtir É porque é meu serviço Meme É minha mão de obra Fiz com amor E carinho Todos os vídeos Para apresentar para vocês Que tudo existe solução Eu não sou um profissional Totalmente Eu já restaurei Vários painel Esse aqui É para a gente Já restaurei vários Para mim Então olha aí Esse chapisco aí Tem que ter É original Deus abençoe Cada um de vocês A cada um que assistiu o vídeo Quem não assistiu Que tem oportunidade Que assista aí Porque esse vídeo É real Tá